Sair à noite ou conviver em casa? Estamos a remar na mesma direção, por isso é que nos juntámos neste projeto. Os primos já me conhecem da música. Vocês perguntam muito onde é que está o Américo. Lá, nós alugámos um miate. Porque nesta casa só se joga jogos polémicos. Diz-me lá uma coisa que eu não sei fazer bem. Mariana, é verdade que tu já estiveste com mais de duas pessoas num dia? Resuma. É verdade que já te sentiste aderida por alguém deste grupo? Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um dia aqui passado em casa. Não temos grandes atividades lá fora. Ou seja, hoje vamos estar aqui a fazer fotografia para promover a marca Lucky Lotus. E vamos estar aqui por casa a fazer uma pool party. E estou sempre a relembrar, se quiseres ganhar 100€, comenta este vídeo, deixa like. Suscreve o canal. Estou sempre a escolher um comentário em cada vídeo para ganhar 100€. E vou fixar o comentário vencedor após 24 horas. Mas desta vez há uma pequena regra. Quem vai ganhar é o comentário com mais likes. Portanto, boa sorte. E se quiserem ver quem ganhou no último vídeo, vão ao último vlog. Ok, vamos começar por jogar aqui um jogo. Estamos aqui com a Carol, com a Jéssica e com a Mariana. Vamos jogar um jogo de isto ou aquilo. Nós jogámos ontem, só que não estávamos a filmar. E por acaso foi muito fixe. E acho que dá um bom conteúdo. Então vamos começar. Sair à noite ou convivem em casa? Convivem com o vídeo em casa. É? Sim. Porquê? À noite agora é só malucos. Tipo, é só pessoas que saem para arranjar problemas. É só show off. Gravar vídeos para o TikTok ou gravar vídeos para o YouTube? Neste momento, gravar vídeos para o YouTube. Já passei bem tempo a fazer vídeos para o TikTok. Não quer dizer que eu não goste de os fazer. Mas agora tem mais graça uma coisa nova. E eu sei como é que eu sou. Eu quando entro numa coisa, vou até ao fundo. Descavo, 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 descavo. Vou mesmo até ao fundo. Então acho que agora diria vídeos para o YouTube. Preferiam. Tipo, ou seja, ser muito temido por todos ou ser muito amado por todos? Temido por todos e ter os meus? Acho que prefiro isso. É, não é? Porque normalmente quando uma pessoa agrada a toda a gente, é porque alguma coisa está errada. Não, uma coisa está mal. Nenhum ser humano é capaz de agradar a toda a gente. 100%, 100%. Também acho que preferia isso. Acho que não estás no bom caminho se isso acontecer. Preferiam ser invisíveis ou ler mentes. Ah, preferia ler mentes porque tu podias ler mentes de 10 pessoas e ver que elas estão a tentar foder-te ou assim. E conseguias, tipo, preparar-te e manipular. Tanto quando conseguias olhar para uma pessoa e ver que ela tinha super boas intenções contigo e conseguias valorizar isso. Portanto, ler mentes já. Pronto? E foi isto ou aquilo com Carol, Mariana, Jéssica e Mendes. Fiquem para o próximo segmento, já a seguir, no meu vlog. Ok, uma vez que vamos ter uma noite bastante agitada aqui, uma noite não, um dia, vamos estar aqui todos em casa, elas estão a beber coquetails, já estão a aquecer, isto vai ser uma confusão gigante hoje. Vamos dar uma volta aqui pela costa, apreciar um bocadinho aqui a paisagem natural e falar sobre alguns assuntos que se calhar vocês querem que eu mencione. E para mencionar esses assuntos, nada melhor do que a secção dos comentários, não é? Portanto, vamos começar já aqui pelo comentário com mais likes no primeiro vlog aqui da Tailândia. Foi mencionado pelo Inácio Moreira. Ele diz, lá se foi a Dasha e a Maria. Bem, pela Maria eu não posso falar, não tenho qualquer tipo de relação com a Maria, só sei que é uma pessoa chegada ao nomeiro, mas em relação à Dasha, como vocês já devem ter percebido há algum tempo, nós não estamos juntos, mas de longe não é por nós termos seguido caminhos diferentes e já não estarmos juntos que eu guardo rancor da Dasha. Aliás, guardo zero rancor da Dasha, acho que a Dasha foi das pessoas, das melhores pessoas que passaram pela minha vida. Aliás, se ela precisar de alguma coisa hoje em dia, tenho a certeza absoluta que eu sou o primeiro que vai lá estar para ajudar, porque não só ela é uma excelente pessoa, como a família dela também. Mas pronto, a vida tem disto, como vocês sabem, acho que eu não sou a única pessoa a passar por um término de relação. Muitos de vocês que estão a ver este vídeo também já passaram pelo mesmo. Simplesmente, às vezes, pá, as merdas não coincidem, não encaixam. Para ambas as pessoas conseguirem manter uma vida feliz, uma vida motivada, às vezes o melhor é cada um seguir o seu caminho. Portanto, é isso. Agradecia que vocês não deixassem esse tipo de comentários. O que cada acha não merece. E é isso. Bem, outro comentário. Já houveram vários comentários acerca disto. A dupla do Numeiro e do Ruivo. Vai ser uma guerra de egos. Isto tem tudo para dar merda, estes dois. Pronto, vou-vos dar um background também. Nenhum de nós está aqui a competir. Estamos a remar na mesma direção, por isso é que nos juntámos neste projeto. Devo dizer que, pá, do cenário YouTube e do cenário de influencers, eu conheci o Numeiro em posição de câmera. Portanto, eu estava a trabalhar na equipa de produção. E já na altura fazia os vídeos de TikTok do Oli Boy. Ele já estava com alguma presença online, fora a música. Muitos de vocês também sabem que eu faço música. E, pá, ele é do Norte, é um gajo também ambicioso, com objetivos. Não parece, às vezes, mas ele tem bom fundo. E é um gajo que, sem dúvida alguma, tem bastante para me ensinar, porque ele está aqui há muito mais tempo do que eu. Sem dúvida que é uma aprendizagem para mim. E lá está. Também desmistifico já. Acho que guerra de egos não vai haver, mas sim vai haver remada para cima, para alcançar mais coisas e coisas maiores. E, pá, é um gajo que eu me identifico. Demos bem desde o início, apesar de haver troças e merdas com vários youtubers, várias pessoas que vocês sabem. Ele foi sempre um gajo imparcial. Lá está, que é como eu, eu corto quando eu vejo que as merdas me atingem, até me provarem em contrário. Nunca dou shutoff em alguém, a menos que haja uma boa razão. Ok, portanto, agora aqui vou abordar, não um comentário específico no vlog, mas também vou falar sobre, acerca de muita gente falar e dizer que eu subi muito rápido. Aquilo que vários youtubers estiveram a fazer em 5, 6 anos, eu fiz em 1 ano. Que subi demasiadamente rápido. Que não estou a lidar bem com isso, ou que estou a mostrar uma coisa que eu não sou. Eu consigo já desmistificar isso também. Tudo aquilo que vocês estão a ver sou eu, obviamente, que tenho algumas guidelines e algumas limadelas na minha personalidade, porque como eu já disse, se eu não limasse a minha personalidade, os vídeos também eram todos bloqueados. Tinha montes de strikes no YouTube. Mas é assim que eu sou, é esta pessoa que eu sou. Não mudei nada. Todos aqueles sonhos que eu estou a conquistar agora, foram já sonhos premeditados, coisas que eu tinha, que eu queria fazer. E lá está, os primos falam, disseram o mesmo. Os primos já me conhecem da música e da Rive Studios, da produtora de videoclipes. E também disseram isso, que eu subi muito rápido e que estava a tentar ser uma coisa que não sou. E pronto, merdas desse género, ainda para mais agora que acabei de sair de uma relação, eu não tenho qualquer tipo de impedimento na minha personalidade ou no conteúdo que eu faço ou nas merdas que eu digo. Sinto-me cada vez mais eu. Acho que isso responde à vossa pergunta. Para terminar este segmento, aqui no meio da praia. Vocês perguntam muito onde é que está o Américo, já não estás com o Américo, cagaste no Américo. Consigo já dizer que não caguei no Américo, mas lá está. Às vezes a vida tem disto. Quando alguém tem certos objetivos, certas ambições, quer chegar a mais lados, ou quer se desapegar de algo, ou não quer viver constantemente numa certa posição. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Ele continua com os vídeos, continua a fazer o seu conteúdo. Está com amigos meus, neste momento. Aliás, ele está a morar com amigos meus. Ninguém está aqui contra ninguém. Portanto, ele está a fazer a cena dele. Está a tentar conquistar aquilo que ele quer conquistar. Eu estou a fazer exatamente o mesmo. E acho que é isso. Acho que respondi a bastantes perguntas. Tenho plena noção, apesar de estar a ser completamente transparente, completamente aberto com vocês, muito possivelmente, se reagirem a este vídeo, vão estar a falar merda e vão estar a dizer realmente destercecer tudo aquilo que eu vou dizer e tentar sempre dar o curveball nas merdas que eu digo. Eu faço isto porque eu sei que há pessoas aí que ouvem e que realmente conseguem perceber aquilo que eu estou a tentar passar. Mas é isso. Vou agora aproveitar aqui um bocadinho, aproveitar este ar quente da Tailândia e a dizer ar fresco, mas isto de fresco não tem nada. Este mar, esta paisagem incrível, relaxar um bocado porque hoje vai ser um dia agitado e esperemos trazer bom conteúdo. Ok, bem tomado. Já estou vestido. Hoje, como é um dia mais por casa, as repregas estão a beber. Há pessoal que não quer ver e quer só, se calhar, passear um bocado. Então, eu decidi ir dar uma volta aqui pela ilha e vermos o que é que surge aí. E é isso. Somos poucos a ir. Vou eu, o André e a Índia e vamos dar uma volta por aí. Vamos ver o que é que há aí nessa ilha, nessa ilha. Olha, encontramos este tipo de peixe na ilha. Pessoal, o que é que é isto? Está aqui a Jéssica. É, é uma leira de olhos verdes. A partir de hoje vou-lhe chamar assim. Ah, aqui a Jéssica. Já mudou de outfit cinco vezes. Lá vai ela. E é isso, bora. Ok, acabamos de estacionar ali. E agora, vamos ver se consigo levantar batos aqui. Estou com medo de pôr o meu cartão aqui, mas pronto. Vou levantar batos porque temos que ir devolver os 200 batos ao rapaz das fotocópias e para ter algum dinheiro em mão. Foda-se, preciso do passaporte. Estão loucos ou o quê? Faço o quê? 5 mil batos. Este é o som da vitória. Ok, 5 mil batos. Cartão assegurado. Vitória. Agora só nos resta ter mais uma vitória, que é não morrer a passar a estrada, que estes gajos nunca param. Nunca, nunca. Vê, veja. Eles nunca param. Bora, bora, bora. 5 mil batos é quanto? 5 mil é... Foi 125 mil. Yacht. Só! Yacht. O barco foi 120 mil batos. Yacht. Nós alugámos um yacht. Tem lá tudo. Jet skis. Vamos ter insufláveis, escorrega para a água. Pá, aquilo está cheio de coisas para se fazer. É verdade, já viste os preços das casas aqui na Tailândia? Tailândia, vá. Koh Samui, em mais específico. Tipo, Koh Samui, especificamente não sei. 20 mil euros compras. Uma casa fixe. Vê lá o que é cá no mercado. Claro que imagina, devem ter preços para tudo. Deve haver tipo, mansões gigantes também. Claro, claro, claro. Mas assim, uma casinha fixe, com, sabes, com piscinas, churrasco, uma cozinha que dê para ter aquela cena que a Apple faz, sabes? É 110. 1.000 barcos. Ou seja, o dinheiro que nós gastámos hoje a alugar um barco, podíamos ter comprado uma casa. 3.000 euros. Já chegámos ao cine. Imaginem o cine de Lisboa, mas versão Koh Samui, bastante mais evoluído, não é? E aí, eu ouvi dizer que aqui a comida é boa. Temos aqui aproveitar este dia mais parado para beber um copo. E é isso, e vamos continuar a pesquisar casas aqui na Tailândia. Temos um gajo a tocar violino. Oi. Rapazes, acabei de encontrar aqui uma casa, em Copagán, em Seritano, 2.5 M's de BAT, vou-vos mostrar em Euro. Vejam só o que é que 66.000 vos compra aqui. Olha para isto. Olha para isto. Restaurante, outside area, bar. Incrível. 60 paus. Incrível. Incrível, não é? Era isto que eu estava a querer ver. E eu ainda não andei mais para baixo, porque de certeza que há mais opções. 60.000 euros em Portugal, quase ainda há para comprar um terreno. Yeah, ridículo. E isto, como vais mandar a cash up front, ainda consegues negociar bastante mais para baixo. Pessoal, pedimos uma água com gás, uma água natural, uma Coca-Cola, um expresso duplo, pornstar martini, um carpaccio, uma pizza margarita e um bolo de melancia. Bem, acabámos de curtir ali um bocadinho a praia. O cinema é muito fixe. Deixem nos comentários o que é que vocês acham do espaço. Yeah, e vamos então para casa para dar início à pool party e criar um ambientezinho lá, tirar umas fotos fixe, ver como é que está o ambiente lá em casa. Boa noite, rapazes. Estamos aqui, de volta de uma mesa, nesta casa belíssima, na Tailândia e vamos estar a jogar mais um jogo misterioso porque nesta casa só se joga jogos polémicos. Vamos então iniciar este jogo. Só para vos dar já um background, elas vão estar retraídas, portanto, sempre que alguém mentir, eu vou dizer que estão a mentir. Só para vocês terem alguma noção qual é o truque. No final do jogo temos de fazer a pergunta que é assim, eu nunca menti neste jogo e toda a gente vai ver. E vai mentir e mentes outra vez. Não faz mal porque nós já jogamos isto tantas vezes que eu sei quem é que está a mentir. Diz-me lá uma coisa que eu não sei fazer bem, Mariana. O Ruivo tem muita dificuldade em separar a razão da emoção e normalmente deixa-se levar maioritariamente pela razão e acaba por ser muito frio e calculista. Exatamente. Sabes porquê? Porque eu sou um homem de negócios, Mariana. Eu não posso deixar-me levar pela emoção. Mas para além dos negócios tens pessoas que gostam de ti. Eu sei que tenho pessoas que gostam de mim. Se deixam afetar e que estavam antes da tua fama. Eu valorizo as pessoas que estão lá para mim e eu respeito-as e recompenso-as. Eu concordo plenamente. Eu gosto de mentir-te. Já sabes. O meu conselho para vocês é continuem robóticos, continuem pragmáticos, continuem a executar aquilo que é suposto executar para atingir os vossos objetivos porque há muito tempo, mas muito tempo para vocês deixarem as vossas emoções tomarem conta de vocês. Olha, o Ruivozinho, acho que me fez um gin, né? Pediria. Ah, tu és péssima a fazer gímen. By the way, eu não estou a beber, só bebidas top. Mas, pronto, devo dizer que já me estou a interagir já um bocadinho mais. Vou parar porque eu não vou ficar a beber. Vamos começar então o jogo deste Verdade ou Consequência. Eu vou então pedir ao Mendes que escolha a primeira rapariga para levar com a primeira pergunta. Mendes, escolhe. Escolhe o número neste caso. Três. Carol. Carol. Verdade ou Consequência? Verdade. É verdade que tu já estiveste com mais de duas pessoas num dia? Num dia não. Então, Consequência será. Verdade? Concordam todos? É assim. Exatamente. Quando apanhamos o ladrão temos que o castigar. Então é o seguinte, eu vou-te dar duas consequências. Uma delas vais ter que escolher. E não há cá Mas eu não consigo isso. Não vou fazer. Tão para preto. Vais ter que fazer, ok? Ok. Então vai. Primeira consequência. Vais ter que pôr em cima daquela boia aquele flamingo que ali está. E vais ter que ir para o meio da piscina e vais ter que gritar Eu sou brasileira. Ok? Essa é a primeira coisa que tu vais fazer. A segunda coisa é faz uma lap dance com a música que tu escolheres ao menos. Portanto, passo aqui o microfone para ti. Ao menos, não é nada contra ti. É só mesmo pela minha imagem. Ele vai ficar de pau, Carol. Estás ok com isso? Não, eu vou para a piscina. Isso é óbvio. Ah, ok. Então pronto. Está bem cheio. Portanto, tu vais flutuar ali na água. Agora, boa sorte. É uma lãsia. Vamos, Carol. estamos contigo. Carol, queres dar alguma coisa? Quero dizer que eu estou profundamente arrependida até vindo para esta casa. Olha, se tu preferires podes tirar o vestido. Reva lá de cima, tchau. Ei, reva lá de cima, tchau. Não te esqueças de gritar a frase só quando estives ali no meio da piscina. Ai, ai. Para de cá. Ai, ai. Para, eu vou ir aí. Eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir aí. Bem, temos aqui uma trânsula. Vamos então dar início ao jogo. Senta-te lá aqui que é para termos coerência neste vídeo. Início não, continuidade. Mendes, escolhe um número. Dois. Jéssica, verdade ou consequência? Verdade. É verdade que tu sentes uma atração pelo meu cameraman? Não. Consequência. Primeira consequência que será dada à Jéssica é fazer uma lap dance com uma música à sua escolha, ao Mendes. Por coisas assim, não posso. Número dois, vais ter que escolher uma das raparigas para dar um XOXO. Ah, isso é bem fácil. Caraças, foi logo duas. Eu disse de escolheres uma. Isto foi estranhamente fácil. Isto foi estranhamente fácil. Desde o dia que ela falou em tomar banho em conjunto, isto está estranhamente fácil. Rapazes, vamos fazer um intervalo para publicidade. Fiquem com este anúncio porque eu vou mijar. Até já. Bem, rapazes, terminámos este vlog. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje não fizemos um caralho. estivemos só aqui em casa. Então foi isto que apareceu. Pá, desculpem lá. Isto é ripoff da Vibe House. Mas é o que é. Espero que tenham gostado do conteúdo na mesma. Fiquem atentos aos vídeos. Ativem as notificações. Não se esqueçam do comentário. É o comentário com mais likes que vai ganhar os Xempaus. Portanto, ativem-se. Falem com os vossos amigos. Falem com os vossos familiares. Tentem pôr o máximo de likes possível no vosso comentário. E fiquem vivos para o próximo. Seus Cães. E fiquem vivos para o próximo.